Nós devemos nos perguntar por que o MPLA está a criar essa lei aqui. Por quê? As últimas sondagens mostraram que o povo angolano quer votar na UNITA. Ok? E isso preocupa o regime. Ok? Mas, preocupando ou não preocupando, esta é a realidade do nosso país. Se você andar na rua, com um papel e uma caneta, bater porta e perguntar a uma senhora, a um senhor, quem você votaria em agosto, vão lhe dizer Adalberto Costa Júnior. Ok? Outros vão falar Manuel Fernandes. Mas poucos vão te falar MPLA. Isso te garanto, minha família. As pessoas estão a apostar mais na Casa C e na UNITA como a Frente Patriótica Unida. Vocês não estão a confiar no MPLA. Ok? Vocês não estão a confiar no MPLA. Há pessoas que vão votar no MPLA, claramente que há. É um partido grande, tem as suas coisas. Mas o povo mesmo, aquele que defina a vitória, não vai votar no MPLA. E o MPLA entendeu. Porque o MPLA entende bem as coisas. Eles lêem bem os tempos. Entenderam que não. Epa, do jeito que as coisas estão a andar, nós não vamos vencer. E nós estamos a preparar a fraude eleitoral. Nós estamos a preparar os nossos mamos. E vocês acompanharam que o MPLA encheu praticamente todos os seus comícios. Em quase todos os seus comícios. O MPLA encheu. Em quase todos. Ok? Teve alguns que tiveram a sua mais branca. Mas a maioria encheu. Até trouxeram o músico Kofiolomide para animar. Mostraram o que os gachos têm com boa. Convidaram o Kofiolomide para animar os mamos deles. Convidaram também as jardadas também para animar os mamos deles. Tipo, eles estão a investir muito nesta pré-campanha. Que é normal. Isso só mostra que o nome em si, MPLA, já não atrai multidão. Eu quero que nós entendamos muito bem essa situação. Vou colocar aqui um vídeo das jardadas. As jardadas. E não está cheio, família. E não está cheio. Não está cheio. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada. Bem, perfeita. Dá um minuto aqui no vídeo. É a primeira vez, né? É. O MPLA está gostoso, né? É. O MPLA está gostoso. É o império. Não está gostoso. Não está cheio. O MPLA está gostoso. É. É. Então, eu quero aqui mostrar, família, que o nome MPLA em si já não atrai multidões. Ok? O nome em João Lourenço já não atrai multidões. Sem desrespeitar as manas jardadas, que são artistas, cantam as suas músicas, elas receberam simplesmente os seus cachés, estão a trabalhar, foram pagas para dançarem e animarem o espetáculo, sem desrespeitar o músico Kofiolomide, que é um grande músico da nossa praça africana e a... Eles estão a ser como uma atração para atrair o público. Ok? Porque, assim, se o João Lourenço falar que não, eu vou falar sem convidar músico algum, família, não vai ter muito público. ou as pessoas serão obrigadas, ou só vai ter os militantes ligados ao MPLA, só. E o MPLA entendeu o quê? O tempo. Achas que é barato convidar um músico como Kofiolomide numa campanha eleitoral, tipo, vem e vai, não foi barato, família. E não foi barato. E eu creio que também foi, também, aí também, dinheiro também do Estado, hein? É só a minha opinião, família. Ok? É só a minha opinião. Então, eu quero aqui que todos nós tenhamos noção que o nome em si, MPLA, já não atrai multidão. ok? Mas, por exemplo, se o ACJ dizer que não, vou organizar um 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 comício, só mesmo ACJ, só mesmo ACJ, sem convidar nenhum músico como atração cultural, os músicos que vão convidar são aqueles músicos que vão cantar do partido, aqueles músicos que não têm imagem, vai encher. por um simples motivo, o nome ACJ atrai multidão, porque ele conseguiu convencer os angolanos. Se a Casa C organizar uma, um comício, sem colocar músicos, só mesmo mobilizar as pessoas para ouvir a mensagem deles, eu vos garanto que vai ter multidão. ok? Sabe por quê? Porque o povo angolano quer alternância política. E o MPL entendeu que só vai conseguir encher os seus comícios com obrigar os funcionários públicos a participarem nas suas atividades e levarem sempre atrações para atraírem multidão. Quando João Lourenço esteve em Cacabinda, o Nagrelia estava lá e Nagrelia é um dos músicos angolanos que mais tem popularidade. Ele não pode ter música que está batendo no mercado, mas só estar lá Nagrelia é questão de ter multidão. Ok? Mas o ACJ ou a UNITA podia também pensar que não, vou convidar o Nagrelia para vir na minha atividade, mas não ia aparecer, porque para quem lembra, o LS, o Nino Republicano, já deixou bem claro que tem um contrato com o MPLA e é do MPLA. Os músicos da LS Republicano nunca vão cantar nos shows, nos comícios da UNITA. Quer dizer, eu não sei se a UNITA um dia já mostrou esse interesse, mas não sei, mas já eles estão bem claros que não vão participar lá. Ok? O que é que essa história que está aqui a contar de o MPLA não trair popularidade, tem a ver com a questão de sondagem? É simples. Aí só vão se perguntar, mas, se no show do MPLA está sempre em che, por que que nas pesquisas eles estão sempre embaixo? É isso que o MPLA não quer que você se questione. Ok, família? Vamos aqui usar a nossa inteligência. Está vendo? O MPLA entendeu que estas sondagens vão acabar com a fraude eleitoral que eles vêm preparando desde o princípio deste ano. Ok? Eles perceberam que epa, nós estamos a encher os comícios, mas nas sondagens não estamos a subir. Quer dizer que se nós continuar nesta vibe aqui, pode ser que o nosso plano de confundir o eleitor e de conseguir convencer o mundo que não, nós ganhamos porque o povo é nosso, o MPLA é o povo, o povo é o MPLA vai dar errado. Então, vamos criar uma lei para proibir a realização de sondagem na campanha eleitoral. E vamos vir com uma ideia que não. Estas sondagens atrapalham o processo eleitoral, minam o processo eleitoral, destroem o processo eleitoral. Dentro do laboratório deles, da Maquiavelice, chegaram nessa conclusão e disseram que não, epa, já como a Assembleia mesmo é nossa, nós mesmo é que mandamos na Assembleia, então, vamos apresentar a proposta e a oposição vai reclamar. E eles sabiam que a oposição iria reclamar, mas também prepararam também os seus argumentos que esta sondagem podem atrapalhar e vocês podem realizar as sondagens, mas não podem publicar. Ok? E nesta proposta de lei também que vamos apresentar, haverá uma parte aí, se uma empresa realizar uma sondagem, antes de publicar, deve apresentar primeiramente esta sondagem ao Estado. Tudo para o Estado ter controlo da situação. Agora, a minha pergunta é a seguinte, se as sondagens vão minar o processo eleitoral dos angolanos, vão complicar, vão tirar a pureza das eleições, por que que em grandes países do primeiro mundo costumam fazer sondagem até no último momento das eleições? você vê sempre na televisão as progestões, as progestões, as progestões, as sondagens na televisão, você vê aí, apresentarem as sondagens aí, você vê, você vê, em 24 horas, você vê, recentemente tivemos a eleição na França, todo mundo acompanhou, nas sondagens, você vê que não, Macron estava a liderar e venceu, e venceu, mas em algumas, em algumas sondagens, Emmanuel Macron estava a perder, e nas outras, ele estava a ganhar, porque ele estava mais com uma visão de, epa, França, é França, vamos expandir França, mas a visão da Lelepran, não me esqueci, não me lembro daquela presente aí, era mais de tentar tirar a França da União Europeia, tinha umas visões diferentes que não agradou os franceses, os franceses mostraram a ideia de permanecer na União Europeia e de acreditar nas políticas do Emmanuel Macron, isso não minou o processo eleitoral, mesmo depois do debate que tiveram os dois, tipo, o Emmanuel Macron subiu ainda mais, porque as ideias deles conseguiu convencer alguns francês, não é que todo francês está feliz com Emmanuel Macron, não é, mas a maioria votou nele, tá vendo, e as sondagens só nos deram uma visão de como o povo francês estava a pensar, estava a analisar, isso aconteceu também na América, o Biden estava também à frente nas sondagens, porque os americanos estavam já cansados com o Donald Trump, mas mesmo em algumas sondagens o Trump saia em frente porque algumas políticas dele, alguns americanos gostavam, então as sondagens não atrapalham porque se atrapalhassem esses países aí já iam abolir esse mambo, por que não estão a abolir? porque sabem que isso aqui não atrapalha o processo eleitoral, isso só dá uma ideia de como o povo está a reacionar, de como as políticas do fulano, do ciclano estão a impactar a população, eu fico admirado como o MPL está tentando minar as nossas cabeças, quer dizer, isso chega a ser grave e preocupante, quer dizer, será que eles pensam que nós não pensamos? Será que eles acham que tipo aqui não temos cérebro? Quer dizer, não conseguem, não vamos entender que eles querem nos enganar? Família, por favor, alguma coisa não está certa nessa história aqui, não é bom nós sermos enganados deste jeito com tantas mentiras farrapadas? Em que tempo de angolano não vai interpretar bem esta ideia do MPL? Eles querem nos enganar, porque se sondagem fosse uma coisa que mina eleições, grandes países já podiam acabar com esse momento aqui. já podiam acabar? Mas o MPL entendeu que as sondagens vão dificultar a fraude eleitoral que eles estão a preparar. Eu vou aqui repetir mais uma vez, a fraude eleitoral que o MPL está a preparar, já falei isso aqui várias vezes aqui no canal, mas tentem repetir, consiste em realizar estas campanhas, esses comícios aí, encher os comícios, para quando eles apresentarem um resultado das eleições, vencedores, eles vão provar que nós ganhamos, e vocês viram, vocês não viram o jornalista encher cabina? Vocês não viram nas lundas o MPL encher estádio? Eu vi também, você também viu, mas nós também vimos e ouvimos que os professores foram obrigados, os alunos foram obrigados aí, os funcionários públicos foram obrigados, e nós também vimos que estas atividades só encheram porque havia atrações, havia músicos, bailarinas que o povo queria ver, querendo ou não, tem muitos humanos que queriam ver as jardadas essa cena aí não está cheia a família não está cheia está vazia está vazia mas tem aí boa de pessoas que só foram lá porque ouviram que vão ter lá as jardadas foram lá lhes assistir tem povo das lunda que só foram encher aquele começo do MPL onde encheu muito com o cofiolomide porque gostam de ouvir o cofiolomide e o cofiolomide tocou lá boa de música mas isso aqui vai servir como base para eles justificarem a fraude eleitoral mas com as sondagens a circularem em tempo real isso vai impactar quer dizer como é que eles estão a falar que vão ganhar mas nas sondagens eles estão muito abaixo da realidade porque as sondagens expressam aquilo que o povo está a pensar tá vendo e se o povo está a pensar em votar na UNITA e o MPL vence com um número estrondoso isso vai criar uma uma discussão bárbara isso vai criar um desentendimento enorme aí a ideia do MPL a família não é necessário ser um especialista não é necessário é só entender que nos comícios estão a encher mas nas sondagens eles estão embaixo mas nas eleições eles ganharam oh que vaibese então eles estão muito embaixo da realidade das sondagens mas como é que eles vão ganhar com essas porcentagens absurdas então a fraude vai ficar visível tá vendo eles não querem correr esse risco de começarem mais a justificar mais outros mambo eles têm já uma teoria muito bem 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 boa aqui enchemos os comícios o povo o povo o povo o MPL o MPL não viram que os enfermeiros eles realizaram a massa dos milhões e convidaram não convidaram e obrigaram os médicos para mostrar que a classe médica em Angola também está com o MPL não está vem a jogada é eles querem nos deixar sem narrativa para poder justificar a fraude eleitoral quer dizer eles querem nos deixar com boca calada vai falar que os médicos estão conosco os médicos estão conosco nós vimos médicos não estavam de greve mas estão conosco o problema é que resolvido mas no fundo nenhum problema foi resolvido os médicos foram ameaçados de perder seus empregos aqueles que não foram alguns foram sancionados é é olha a vibe olha a vibe estamos sendo enganados o problema é que o MPL quer ganhar sem margem de erro porque querendo ou não o ocidente os americanos estão a olhar mas não vão interferir porque eles estão muito estão mais preocupados embora com o problema da Ucrânia a Europa estão embora mais focados no problema da Ucrânia eles estão a dar uma visão que não queremos participar porque já mostraram o interesse de mandar observadores americanos por exemplo americanos já mostram esse interesse mas isso vai depender da CNE se a CNE falar que não quer o observador internacional vão mandar bomba aqui não vão fazer nada se a CNE falar que não quero observadores internacionais não vão fazer nada os americanos vão tirar o pé tipo nada nem vão falar nem vão reclamar vão falar que não aceitaram e acabou tá vendo então estamos estamos mal estamos mal tá vendo o nosso caminho para estas eleições está com muitos buracos muitos buracos não estamos a caminhar para uma vitória boa mas temos fé temos fé temos fé temos fé temos fé que as coisas vão mudar fé nos nossos corações o que devemos ter é fé e acreditar que alguma coisa vai mudar ok não vamos ficar triste mas nós estamos a identificar o plano maquiavélico do MPLA mas eu não estou a dizer que você tem que desistir não desista luta emancipa teu irmão teu primo teu sobrinho e diz vota com consciência com sabedoria não vota por emoção ok vota no partido que realmente vai mudar a tua vida não num partido que vai te enganar vota vota num projeto político não vota numa cor numa bandeira numa insígnia não vota numa ideia num projeto num plano vota no futuro e você sabe o que é o futuro aguarda pra você ver o plano eleitoral de cada partido mas não vota sobre o que você acha que não já acabou as coisas é pá vamos votar no MPLA não vota com consciência ok não é porque você sabe que não o MPLA tá fazendo muito mamulixado vai se desmotivar não não vou votar mais no dia das eleições vou ficar uma hora em casa não o MPLA já ganhou não o MPLA ganhou não vou mais votar não faça isso vai mesmo votar não faça isso não fala que não eu tô cansado deixa os outros no poder lá eu não tenho esse tempo aqui não faça isso estás a privar o teu futuro do teu familiar e do teu filho vota seja um autor da mudança não espera que te contem não eu fiz a minha parte e você eu fiz a minha parte a minha parte e eu fiz a minha parte